Seja então bem-vindo à Aviana TV. Cá estamos para mais um espaço da defesa do consumidor, espaço da Econinho. Vamos para mais um assunto em destaque no programa de hoje. Contamos por isso em estúdio com a doutora Lúcia Miranda, a quem agradeço uma vez mais a presença de aqui estar connosco. Doutora, vamos falar hoje especialmente dos cartões de crédito ou de débito e também desse processo que tem, de facto, que é o pagamento automático. Portanto, o cliente não necessita, ou o portador do mesmo cartão, de colocar qualquer código, uma vez que tem essa função, que acaba por ser, de facto, mais fácil, mas que pode ser também um problema para quem ainda não lidar bem com a situação, não é? Há uma funcionalidade nos cartões de débito ou crédito, que é o facto de poder fazer um pagamento sempre que utiliza o terminal de pagamento, chamado multibanco, em que o consumidor aproxima o cartão, não há necessidade de introduzir o cartão no terminal e o pagamento é gerado de forma automática. Esta é uma situação que não existe, portanto, é uma funcionalidade que não existe em todos os cartões, mas também é verdade que alguns consumidores têm esta funcionalidade já no seu cartão e desconhecem-na. Pois, não sabem. Ou por distração, ou porque no momento em que o cartão foi emitido, o próprio gerente da sua conta não informou que esta funcionalidade estava ativa, mas o consumidor pode, desde logo, perceber através do seu cartão se tem ou não esta funcionalidade. Normalmente, do lado direito do cartão, existem umas linhas, umas ondas, quase à semelhança do sistema do wireless, portanto, no fundo é este símbolo. Que indica realmente que este cartão está adaptado com essa funcionalidade. Exatamente. É a tecnologia contactless, ou seja, sem contacto, que permite este pagamento por aproximação. Alguns consumidores que já se depararam com esta funcionalidade e que não sabiam que a tinham, que a tinha, acabam por questionar que riscos é que estão aqui associados a esta situação, porque, na verdade, qualquer pessoa que tenha acesso àquele cartão pode realizar um pagamento por aproximação, não tem de ter conhecimento destes códigos. Bom, antes de mais, é importante referir que o pagamento não tem um valor ilimitado, ou seja, por regra, o pagamento que o consumidor pode fazer através deste sistema é até o limite de 20 euros. Por isso, só poderá fazer para compras até esse montante, por contacto, sem colocar o PIN. Para compras superiores a este valor, já é necessário identificar o código deste cartão. Portanto, só para compras inferiores a 20 euros, é isso? Até 20. Ok. Portanto, até inferiores ou iguais a 20, pode utilizar o cartão. A partir desse montante, terá necessariamente de colocar o código associado ao cartão de débito ou de crédito. Além disso, há também um limite quanto ao número de vezes que pode utilizar através desta forma, que são, por regra, até 60 euros. Portanto, três vezes utiliza o cartão sem o código, a partir daí terá que utilizar novamente o código para desbloquear novamente a possibilidade de voltar a utilizar. Há alguns bancos que têm um limite até 100 euros, portanto, cinco utilizações, mas a regra geral são 60 euros. Isto também por uma questão de segurança. Se eu perder o meu cartão e alguém o encontrar, se não houvesse esta forma de segurança, podia utilizar o cartão indefinidamente até eu proceder ao seu cancelamento e comunicar ao banco a perda ou o extravio do cartão. Doutora, a minha questão, já agora, não querendo também perdê-la no seu raciocínio, mas não teria o banco que eventualmente informar o cliente quando é, digamos, emitido esse cartão, dessas funcionalidades e precisamente dessas situações? Essa é uma obrigação da entidade bancária. Aliás, o Banco de Portugal já disse que os bancos devem informar o consumidor sempre que esta funcionalidade está associada ao seu cartão. Se eventualmente o consumidor já tem este cartão e na altura não foi informado, deve receber uma informação escrita em formato duradouro, portanto, por carta ou por e-mail, mas deve ser informado disso. E há também algumas questões, por exemplo, um consumidor que tem a sua conta bancária já há muitos anos, pode ter um cartão ainda dos mais antigos, mas se aquele cartão caducar, irá receber um novo cartão. Muitas destas situações são realizadas por parte do banco através de uma emissão do cartão que é enviado depois por carta para o consumidor. Não há um contacto direto entre o banco e o consumidor, ou o balcão, em que explica as funcionalidades deste novo cartão. No entanto, nessa carta em que o banco envia o novo cartão, deve estar estabelecida esta nova funcionalidade, se esta existir. Há um problema ainda maior, que é o facto de alguns bancos só terem este tipo de cartão como opção. E o consumidor que não se sinta confortável com este tipo de funcionalidade não tem e pode-se de ter outro tipo de cartão, a menos que troque de identidade bancária que lhe possa... Ou aquele banco terá absolutamente de ficar com o cartão daqueles. Imaginamos uma situação de um consumidor que tem, por exemplo, um crédito de habitação com um determinado banco, um crédito que ainda está a decorrer e que ainda irá a recorrer por alguns anos, e tem a necessidade de ter um cartão de débito associado à sua conta. Não tem a possibilidade de encerrar a conta naquele banco, porque tem o crédito ativo e, portanto, terá de o manter. E este é um dos problemas que existe. A reivindicação da DECO também, junto do próprio Banco de Portugal, para que faça esta reivindicação e esta existência junto das entidades bancárias, é que existe ainda esta possibilidade de existência de dois cartões. Portanto, o consumidor que não quer esta funcionalidade não deve ser obrigado a tê-la. Em todo caso, o sistema, por norma, tem alguma segurança, é necessário, de facto, haver esta aproximação e tem também aquele limite de utilizações até 3, não é? Portanto, o limite de 60 euros que o consumidor pode utilizar. A partir daí, para voltar a ter esta possibilidade... Já necessita de introduzir... Tem, por exemplo, ir a uma caixa multibanco, introduzir o seu código, fazer um pagamento com o seu código do cartão. Mas, por exemplo, há algumas aplicações para telemóvel que conseguem aceder aos dados neste tipo de cartões se houver uma aproximação ao cartão. Uma das indicações, das sugestões que têm sido feitas é os consumidores que têm este tipo de cartão utilizar carteiras de alumínio porque corta aqui o acesso e, mesmo que se esteja muito próximo, estando dentro da carteira, não há esta possibilidade de recolha dos dados. Em todo caso, é necessário, de facto, estar muito próximo do cartão para conseguir aceder. Há, no entanto, a verdade, esse risco e, por cautela, poderá o consumidor utilizar este tipo de carteira ou exigir junto do seu banco que esta funcionalidade seja retirada do seu cartão. Portanto, melhor mesmo será salvaguardar, digamos assim, algumas situações associadas de facto a essa funcionalidade. Se, eventualmente, perder o seu cartão, ele for furtado ou roubado, deve, desde logo, comunicar ao seu banco. Porquê? Porque, a partir do momento em que o consumidor comunica, existindo aqui uma situação fraudulenta associada ao seu cartão, a responsabilidade é, ou mesmo que não haja, a responsabilidade passa a ser da entidade bancária. Muito bem. Está na legislação que é a entidade bancária que cumpre a obrigação de salvaguardar a segurança dos cartões de crédito e de crédito. Esta despesa com um limite máximo de 150 euros. Muito bem. Fica aqui, então, o esclarecimento, doutora. Muito obrigado. Ficamos com esta questão associada aos cartões de crédito ou débito. Portanto, foi o assunto do programa de hoje no espaço Tecminho, o espaço da defesa do consumidor. Já sabe que qualquer dúvida ou qualquer questão poderá, de facto, deixar aqui o seu comentário no Facebook da Vianatv ou enviar o seu e-mail para geral.vianatv.pt. Desejo-lhe a continuação de uma excelente semana. Até ao próximo Tecminho. Conversas com Nebastu na Vianatv. Todas as quintas-feiras. As conversas que não vai querer perder. Esta semana, convidado Francisco Lima, maestro da Associação Musical de Vila Nova de Anha. Conversas com Nebastu na Vianatv. Conversas com Nebastu na Vianatv.